Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um dia. Hoje é segunda-feira e olha o que eu tenho pela frente, olha aqui atrás, fogãozinho sujinho, tá de molho pra mim limpar. Eu tô assim, gente, mas vocês vão acompanhar a minha tarde toda, eu lavando roupa, limpando a casa, enfim. E vocês vão acompanhar também eu fazendo o cabelo, hoje ele tá aqui só. Tá na jubinha aqui, vocês vão acompanhar eu fazendo escova chapinha. Hoje é um dia muito interessante, eu quero mostrar tudo pra vocês, mas eu não vou contar ainda, tá? E olha o que eu também tenho aqui, gente, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Uma pia cheia de louça. E se vocês repararem, eu preciso arrumar a cozinha inteira. Sei que a imagem ficou um pouco ruim. Olha lá a pia, gente. É, sou uma pessoa real, né? Pessoas reais tem louça pra lavar, tem fogãozinho pra limpar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar pra vocês também a minha rotina lavando roupa. Eu nunca falei pra vocês aqui em vlogs, mas eu não tenho máquina de lavar, então vocês vão conferir comigo como eu lavo as minhas roupas. Tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, que eu quero mostrar um dia meu aí pra vocês. Porque eu sei que vocês adoram vlogs desse tipo. Eu tô muito entusiasmada pra mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês, tá bom? Vamos lá, então? Um beijo e acompanhem comigo todo meu dia, metade do meu dia e a minha noite também, que vocês vão gostar bastante nessa segunda-feira. Um beijinho e se você quer saber tudo que eu fiz nessa segunda-feira, é só continuar assistindo o vídeo. E aí 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 Agora, meus amores, bora lá passar lustramóveis em tudo. Lustramóveis, eu uso esse da Destaque, cheirinho de lavanda, mas eu gosto de usar de erva doce, como eu já falei pra vocês também. E um paninho, aí eu limpo tudo. Vocês estão vendo que a minha mesa, as minhas cadeiras são assim. E também aqui, deixa eu tentar mostrar direitinho pra vocês. Todo meu móvel, eu tenho que limpar, eu uso lustramóveis nele, eu também uso pra limpar essa bancada aqui do micro-omba, vocês não reparem o carregador aqui não, gente, porque eu tô gravando e carregando o celular. E aqui também, olha, aqui esse gabinete da minha pia, ali falta limpar dentro da pia, gente. Esse gabinete aqui da minha pia, ó, eu passo lustramóveis nele também. Então agora eu vou tirar pó e passar lustramóveis em tudo pra deixar a cozinha bem cheirosinha e volto pra mostrar pra vocês também. Então, meus amores, eu já estou com quase tudo em ordem. O fogãozinho aqui também já tá limpinho, olha, não vai dar pra vocês verem, mas depois eu mostro. E as louças já estão lavadas, micro-ondas limpo, eu tirei pó de tudo ali, ali estão minhas coisinhas. E eu resolvi porque eu ia lavar o chão da cozinha, só que eu preciso fazer um bolo de fubá que eu vou levar à noite, mas eu não vou contar pra vocês ainda onde. Vou falar pra vocês na hora que a gente vai chegando lá. Então eu resolvi fazer o bolo agora, lavar a louça do bolo de uma vez, lavar o chão, deixar a cozinha limpinha tudo de uma vez. Porque pra mim terminar agora eu tenho que varrer o chão da cozinha, lavar, secar e lavar roupa. Depois voltar pra fazer o bolo, eu vou sujar a cozinha duas vezes. E eu tenho muito tique com cozinha, eu odeio cozinha suja. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora mostrar pra vocês como eu lavo roupa e depois eu volto pra fazer o bolo, tá? Mas aqui já tá tudo adiantadinho. Mesmo assim eu tô com o horário aí bem apertadinho, mas eu volto pra mostrar pra vocês. Agora eu vou levar vocês comigo pra lavar roupa, pra vocês verem como eu lavo roupa. Antes de alguém vir aqui me criticar, pessoal, ainda não tenho máquina de lavar. A gente casou, a gente não conseguiu comprar, a gente também não ganhou. Eu tenho um tanquinho, eu lavo no tanquinho, torço na mão e coloco pra secar. Essa é a forma que eu tenho pra lavar roupa. Antes ter o tanquinho do que não ter o tanquinho. Então eu já venho esclarecer aqui que tá nos meus planos. Vim comprar uma máquina de lavar, eu não quero ficar a vida inteira lavando no tanquinho. Por enquanto não dá, mas quando der e quando eu comprar máquina de lavar, eu venho mostrar pra vocês. Mas eu ainda assim, ainda assim, eu dou graças a Deus pelo meu tanquinho. Porque a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Porque só dessa maneira a gente vai alcançar mais. Se a gente viver reclamando, a gente não tem nada. Então eu vou mostrar pra vocês como eu lavo roupa agora. Vim mostrar pra vocês também como que eu lavo roupa. Com o Homo. Gente, eu comprei esse Homo no último dia de maio. Hoje é dia 4 de julho. E ele ainda tá, ó, super pesado. Tá mais ou menos aqui, ó. Então ele rende muito esses 2kg aqui. Eu já comprei mais pra deixar de reserva. O Homo eu não abro mão, porque ele rende muito. Eu gosto muito dele. E eu compro também, gente, o amaciante. Eu gostei desse daqui, viu gente? O cheirinho dele é muito bom da Allian. E ele é com cheirinho de floral. Ele promete perfumar e amaciar as roupas. Não sei, porque é a primeira vez que eu uso. O amaciante eu já falei pra vocês em outros vlogs que eu gosto muito do Down. Eu prefiro comprar ele. Mas, gente, os preços no mercado estão absurdos. Então, amaciante eu compro mesmo, assim, por preço. Vou testando várias marcas mesmo. Mas eu não fiquei fixa ainda no amaciante, não. Porque é muito caro. E às vezes eu fico fixa no amaciante, por exemplo, dessa marca. No próximo mês que eu vou no mercado, geralmente eu tenho de outra marca. Eu não acho mais essa. Então, eu gosto mesmo do Down. Quando as coisas melhorarem, eu vou ficar só no Down. Porque o cheiro que o Down dá, gente, nem o amaciante ainda deu. E a realidade, se você ainda não usou Down, teste. Depois você vem falar aqui embaixo pra mim o que vocês acharam. Porque é verdade. Então, são com esses produtinhos que eu lavo as minhas roupinhas também. Então, gente, o meu sistema de lavar roupa é esse. Ali no tanquinho estão as minhas roupas. Já com o sabão em pó. Depois que terminei, eu dou uma torcidinha na mão mesmo. E depois eu jogo aqui no tanque, onde tá dissolvendo os amaciantes. Prontinho, meus amores. Eu tô aqui com o meu bolinho de fubá com coco pronto. As roupinhas também já estão lavadas. Vou mostrar pra vocês a cozinha. Ali, ó, é a vasilha que eu fiz o bolo. Eu deixei ela de molho. Ali as louças todas empilhadas, que eu vou secar daqui a pouco. O fogão ficou assim, bem limpinho. Limpei o micro-ondas. Vou acender a luz aqui pra vocês. Limpei o micro-ondas também por dentro, aqui por fora, tudo certinho. Aqui eu dei uma organizada. Passei lustramóveis em tudo ali. Passei ali. Geladeira eu limpei por fora. Porque amanhã eu quero gravar um vídeo de vocês. Um vídeo para vocês de como eu limpo a minha geladeira. Então, eu não limpei ela por dentro hoje. Passei lustramóveis tudo ali. A mesinha já tá super limpinha. E o bolinho tá pronto. Só falta eu estender os guardanapos. Agora eu preciso varrer e passar pano na casa inteira. E só tem mais alguns minutinhos pra começar a puxar meu cabelo, fazer escova e chapinha. E vou trazer vocês junto comigo também. Então, vamos lá. Gente, acabou nem dando pra eu vir mostrar mais muita coisa pra vocês. Foi bem corrido. Eu tô até ofegante. Eu precisei resolver um assunto. Eu trabalho com pessoas. Então, cliente, né? Eu preciso resolver, né? E olha a situação do meu cabelo. A gente vai repassar pano na casa. Não deu tempo de eu lavar a cozinha. Não deu tempo. Eu precisei ligar na agropecuária pra comprar saco de ração meus cachorros. E lá atender. Então, foi uma correria. Agora, vocês estão vendo um pouco ali da minha casa, ó. Agora, gente, eu vou tomar banho. Eu vou escovar meu cabelo. E num clique, vocês vão ver a minha transformação. Pronto, gente. Já fiz o belo. Olha aqui que brilhoso. Aqui. Eu esqueci de mostrar pra vocês, olha. Que eu uso esse protetor térmico aqui. Ele é da linha Argan. E eu uso praticamente todos os produtos. Shampoo, condicionador e máscara. E leave-in também. Então, o cabelo tá assim. Agora, eu vou fazer a maquiagem. Esse barulho que vocês estão ouvindo de fundo aí. É... O rádio, tá bom? Meu marido já chegou. O cabelo tá aqui prontinho, ó. Agora, eu vou fazer a make e tudo. E eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Já tô pronta. Já fiz a make. Olha só a diferença. De como vocês me viram o dia todo. E eu tô com uma roupa básica, uma legging. E essa blusinha simples assim. Agora, eu vou lá pro culto familiar. Depois, vai ter as outras coisinhas. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Acho que nesse ângulo fica melhor mostrar pra vocês a make. Que eu só passei uma base, um corretivo e um pó. E um blush aqui pra dar uma coradinha. Um batom, um lapizinho. Passei uma sombrinha de leve. E só. O cabelete tá aqui. Perfuminho. E agora, vamos lá. Mas Deus, ele é fiel. É na luta, é no deserto que Deus troca como obreiro. É onde Deus fala. É onde Deus quer que nós ficamos firmes. Fortes. Buscamos o Senhor Jesus naquele dia. Então, nós podemos tirar um exemplo daqui. Do pai da promessa. Que tá aqui. Aonde Deus prometeu. E vem dele uma nação. Cresceu, multiplicou. E cresceu, cresceu, cresceu tanto. E criou tantos filhos. E ali ele teve uns filhos. Isaac, depois na velhice. Só onde você vê a promessa de Deus. Esse culto maravilhoso que você colocou no teu coração. Através dessa palavra que você pegou. Através dessa atitude. Eu quero a minha família em pé. Eu sirvo Deus Todo-Poderoso. Eu quero a minha família em pé.